Hoje, 13 de julho de 2024, ué, a picapinha da artéria tem a sirene igual de ambulância. 13 de julho de 2024, agora são exatamente sete horas e trinta minutos. Onde que eu estou aqui, meu filho? Anel Rodoviário de Belo Horizonte, olha só, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte está literalmente trancado aqui, trancado. Olha o caminhão da artéria aqui, ó, reboque da artéria aqui, trancou aqui, ó, trancou, não tem como passar nada aqui, ó, o motoqueiro dá o nó cego ali e sai, ó, olha o carro virando aqui. Por que aqui na frente um caminhão com combustível tombou? E ainda vamos chegar lá para a gente ver. Vamos levantar aqui, ficar um pouquinho mais alto aqui, para evitar qualquer fadiga. Aqui, ó, os bombeiros estão aqui, todo mundo aqui, mas vamos chegar lá hoje no sabadão, meu filho, e o trânsito trancado de todo lado aqui, ó. Tanto sentido Rio de Janeiro, como sentido Vitória. Bombeiro, todo mundo aqui, ó. Olha só a quantidade de combustível que derramou aqui na pista, rapaz. Misericórdia, olha só. Olha os bombeiros aqui embaixo, aqui, ó. Olha os bombeiros aqui, ó. Mas, pela cor do combustível aí, pela cor que está no chão aí, ó, aparentemente... É diesel, pelo jeito aí, parece que é, vamos. Olha só, mas ficou... Olha o caminhão aí, ó. E é uma bitrem, rapaz. O que tombou aqui foi uma bitrem. Mas, gente, o que ele arrumou aqui, será? Eu estou aqui, ó, o que eu estou aqui, está ventando. E é o seguinte. Eu estou tremendo aqui de frio. Está frio demais, mano. Graças a Deus. Vamos descer aqui. Graças a Deus. Foi só o tombamento aqui do caminhão mesmo. Olha só. Porque isso aqui é um perigo, meu filho. Isso aqui tomba e costuma pegar fogo. Mas, graças a Deus, aqui simplesmente só tombou, só. E derramou o combustível aqui, ó. Não, não dá não. Você vai virar. Entra aqui, ó. Chega na frente ali, ó. Você pega e vira para cá, ó. Você tem que chegar ali, ó. Ah, não está a placa, manda você virar para cá. Você vai fazer assim, ó. E ir para lá, assim que você descer. Você sai lá embaixo do Amazonas. Aí você vai para o centro. E no caso, para Tereza e Cristina aqui. Aí você vai ter que voltar. Aí aqui, ó. Aí aqui dá. Aí dá. Aí você vai aqui. Aí chega na frente, você vai pegar a sentido barreira. Aí você pega Tereza e Cristina. Obrigado, viu? Valeu. Olha só. Mas derramou aqui. Foi muito, rapaz. Você está doido. Derramou aqui. Foi muito, viu? Nossa, Deus. Aqui o retorno. O retorno está fechado. Está tudo fechado aqui, ó. Vou tentar descer mais um pouquinho aqui. Rapaz, mas isso aqui vai demorar demais. Isso aqui... Vai demorar, é muito para liberar aqui. Do lado de lá, eles colocaram serragem ali pelo jeito, olha lá. Pessoal da Via 040. Que agora eles estão indo embora. Você está maluco, rapaz. Você está doido. Mas derramou aqui. Foi muito combustível. Vamos passar por aqui, ó. E vamos sair aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Polícia Aldoviária Estadual. Militar. Todo mundo aqui ajudando. De alguma forma. Vamos derrivar de lado aqui. Vamos... Vamos chegar até aqui embaixo. Para a gente ver aqui, ó. Porque aqui embaixo também trancou o trânsito. Trânsito que está trancado. Para quem está vindo do... Do Rio de Janeiro. Olha aí. Fechado, ó. Pista literalmente... Fechada. Olha lá. Fechada lá embaixo, ó. Olha. Esse é um assaveiro... Da Arteris. Da Arteris não. Da... Da Via 040. Que tem uma sirene. Olha aqui. E aí, meu filho? O trânsito está trancado... Longe. Isso deve estar trancado lá no Olhos d'Águas. Lá em cima daquela montanha, lá, ó. Lá para cima, lá, ó. Você está doido, viu? Pelo jeito aqui, esse acidente aconteceu de madrugada. Pelo jeito é isso. Agora, olha. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Tem essa curva aqui, ó. Tem uma curva aqui. E na reta ali... E aí, o trânsito está trancado para todo lado. Todo lado. A Avenida do Amazonas... Avenida Cadell, Gênero Pacelli. Vamos delivando de lado aqui. Vamos chegar aqui para a gente ver aqui. E aqui é onde eles vão fazer os trabalhos de... Duplicação desse viaduto. Ó. Que até hoje... Eles não começaram com a obra aqui, ó. Até hoje. Olha o povo enrolado. É o Demite trancando o projeto. Aqui, ó. A carreta aqui, ó. Tá vendo? O retorno ali, ó. Fechado. Aí, o que acontece? Os carros têm que passar nesse aqui, ó. Nesse acesso aqui, ó. Aí tumultua tudo, olha lá. Vai pegar o anel rodoviário a sentido Vitória. Tem que passar por ali, ó. Olha só. E aqui, meu filho. Isso aqui vai ficar trancado aqui. Até mais tarde. Olha os motoqueiros passando aqui na minha frente. Que não tem como eu passar ali. Aqui. Vamos descer aqui de novo. Para a gente ver o caminhão aqui, ó. Porque derramou muito combustível. Mas muito combustível. Olha lá. E ali o seguinte. O bombeiro está ali olhando. Olha só. Olha só. Derramou muito combustível. Ambulância querendo passar aqui. Não consegue passar de jeito nenhum, meu irmão. Os bombeiros estão ali olhando. Está aguardando. Olha a outra ambulância da artéria passando aqui. Já está prontinho aqui, ó. Se caso pegar fogo, uma coisa ali, ó. Se caso acontecer de pegar fogo, já está preparadinho aqui, ó. Ali provavelmente, não entendo muito esse negócio. Mas pode ser que está esperando esfriar alguma coisa assim, não sei. Trancada. De ponta a ponta. Anel rodoviário Belo Horizonte. Agora vamos montar aqui na frente, aqui para vocês verem como é que o trânsito está trancado aqui no sentido Rio de Janeiro. A ambulância querendo passar aqui, não consegue. Aqui, ó. Sentido Rio de Janeiro, meu filho. Trânsito aqui, trancada. Olha só. Trancado. Aqui, ó. Fechado aqui, ó. Olha lá. A ambulância da artéria passou. Olha lá. A ambulância da artéria tranquila passou. Agora aqui, ó. Trancado, trancado. E ali na frente eles fecharam. Será que fechou? Aqui na frente aqui. Parece que fechou o anel rodoviário ali, ó. Está fechado ali pelo jeito, olha lá. Porque o povo está passando por aqui na marginal. Só que eles passam na marginal. Quando chegam aqui, eles entram de novo. Aí não adianta nada, meu filho. Vai ficar trancado do mesmo jeito. Olha lá. Trancado, trancado. Longe, meu filho. Longe. Mas muito longe. E do ladinho aqui, ó. Bem do ladinho aqui, ó. Arena MRV, que é o estádio do Galão da Massa. Agora eu? Eu. Finalizar meu vídeo aqui, meu filho. Porque aqui, agora, acabou de liberar aqui, ó. Sentido Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho aqui, ó. Olha lá, ó. Acabou de liberar. Olha lá. Acabou de liberar aqui o sentido Rio. Porque aparentemente o perigo já passou. Olha lá. Uma pista só. Tá vendo? Uma faixa só. Tá bom. Ajuda o transfluir aqui agora. Até ali na frente liberou também, olha lá. Só que não passa, né? Direto, né? Vai ter que entrar aqui na... Na direita ali, ó. Vai ficar só esse pedacinho aqui trancado mesmo. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando pra cá, voltando pra cá, milhão. Um abraço. A todos. Porque ali pra liberar vai demorar um pouquinho bom. Vai demorar um pouco. Um tempinho bem... Bem caprichado. Valeu. Um abraço a todos. Comprisos... E aí... Então... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto